Macau é a única cidade da China onde é permitido jogar. O hotel que acolhe a Feira Internacional de Macau tem o maior casino do mundo. É aqui no Vanishing onde se realiza a Feira Internacional de Macau. Este é um dos maiores edifícios do mundo com uma área de superfície que ocupa 980 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 100 campos de futebol. Inaugurado em 2007, o hotel foi construído pelo grupo Las Vegas Sands e custou cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Com 40 andares e 840 lojas de marcas de luxo, tem o maior casino do mundo, além de ser o maior complexo hoteleiro da Ásia. Fica situado em Kotai, uma zona de aterro com apenas 5 quilómetros quadrados, mas com uma grande concentração de hotéis, casinos e salas de espetáculo. Kotai, eu diria que é um sítio único no mundo. Kotai significa, portanto, Macau é uma península, depois existe uma ilha que é a Taipa e uma outra ilha que é a Koloan. No passado havia um ístimo entre Koloan e a Taipa, uma língua de areia, e aterrou-se essa língua e, na prática, passou-se de duas ilhas a ter uma única ilha, na prática. E esta zona, de ligação entre Koloan e Taipa, a zona de Kotai, foi construída de raiz a partir de 2005, 2006, e atualmente tem já seis, sete grandes empreendimentos hoteleiros. O Vanishing resulta do desenvolvimento acelerado de Macau, que tem sido possível graças ao jogo. A cidade é o único lugar da China onde é permitido jogar. Além de dinamizar a indústria hoteleira, a atividade dos casinos gera receitas fiscais, que representam cerca de 40% do PIB de Macau. Está a investir no tipo de infraestrutura. Está a construir um metro em Macau, está a construir um segundo terminal de ferres, e está a construir um novo hospital. e, sobretudo, a grande infraestrutura será a ponte Hong Kong, Zhuhai e Macau. Graças às receitas do jogo, Macau é hoje uma das regiões mais prósperas a nível mundial. O PIB per capita situa-se em 55 mil dólares, o que faz da cidade um dos cinco lugares do mundo com o maior rendimento por pessoa. 30 milhões, mais do que a população inteira de Moçambique. É esse o número de visitantes que Macau recebe anualmente e grande parte vem por causa dos casinos. Para alguns, Macau pode ser apenas um recreio para os adultos brincarem. Mas para Macau, o jogo é um assunto muito sério. Com a imagem de Nélio Júlio, Cristiana Pereira a partir de Macau para a STV.